Oi, estrelinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje... Peraí, antes de começar esse vídeo, deixa eu trocar o LED, né? Colocar uma coisa mais azul, que eu tô mais no azul hoje. Gente, isso aqui é porque eu tava provando batom. E aí, eu tô de maquiagem azul, com a boca vermelha, rosa, enfim, a esquisita, né? Bom, então vamos lá. Pro vídeo de hoje, eu vim aqui trazer uma vergonha alheia que eu passei. Eu sei, eu sei, calmem, eu sei que eu passei vergonha. E eu vim trazer nesse vídeo, reagindo... Reagindo ao clipe de Descomplica, que eu e as minhas antigas amigas do fandom fizemos pra Bianca. Esse vídeo chegou até o pai da Bianca, a música que eu fiz pra Bianca também chegou até o pai da Bianca. Chegaram na Bianca esse clipe, a gente chegou pra em drive com esse clipe, a gente fez um bololô pra chegar na Bianca essa música, e chegou! Só que aqui, ó, deixa eu ver quanto tempo faz. Faz um ano esse vídeo, faz um ano, meu Deus do céu, faz um ano. Foi... Foi dia 18 de maio de 2020 essa música foi feita. Esse cover, né, porque não foi a música. Vocês querem ver a música que reagindo... Eu reagindo... Vocês querem ver eu reagindo a música que eu fiz pra Bianca. Aí vocês comentam aqui. Mas... Deixa eu ver reagir o clipe de Descomplica Fãs. Cover. A gente cantou a música, a gente fez um clipe dos fãs, e eu vim trazer aqui pra vocês, pra vocês verem comigo. Não rir, pelo amor de Deus, porque eu sei que tá feio, eu sei que tá ruim, mas não precisa rir de mim, tá? E antes disso, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, e comentando três emojis aqui. Fechou? Então bora pro vídeo. Bora passar essa vergonha, né? Vamos lá. Já começa com o quê? Eu vou dar um enredo. Vou dar um enredo não, vou dar uma breve explicação. Eu cheguei nas meninas e falei, meninas, vamos gravar um cover, clipe, tananã, pra achar a atenção da Bianca, tananã. Vamos, vamos, Isa, como é que a gente começa esse clipe? A Maria, que é a Maria Clara, tava no clipe também. Ah, grava um pouco do seu céu e vai na piscina. Só vê. A edição bagata. Pausa. Gente, 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 que 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 é isso? Nossa, até molhei vocês. A gente fez um grupo chamado Besties, só pra gravar esse clipezinho. Só, só. E aí a Isa, que também é o nome das meninas, Isabela, chamou assim, meninas, o Matheus não me atende. Gente, a gente tinha um crush na mesma pessoa. E toda pessoa que a gente tinha crush com o nome de Matheus, não presta, não presta, não presta. Aí a gente colocou Matheus, porque no clipe da Bianca tinha um Matheus e um Gabriel. Aí a gente, gente, vamos colocar Matheus e Gabriel também? Porque todo mundo gostando do Matheus e Cecília e todo mundo queria colocar Matheus também. Aí, gente, vamos colocar Matheus e Gabriel? Só, só, continua vendo. Não vacila que a Deus tem pra eu vazar. Você sabe que é fácil meter alguém no teu lugar. Então para de ligar pra mim, sabe que eu tô afim. Mas o coração faltou na aula de saber esperar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Então não vacila, descomplica. Depois da madrugada, aquela da Maria vai querer me ligar. Então não vacila. Pau, vocês viram o erro? O erro de edição aqui? O grupo chamava Bestes. Depois a Bia já abriu um outro que eu chamava Tatiana pra sempre. Não vacila, descomplica. Depois da madrugada, aquela da Maria vai querer me ligar. Eu fingi, não tô falando com alguém. O telefone é desligado. Tá, que ideia horrenda foi essa de passar em cima do celular. Gente. Gente, o que que é esse clipe? Mexendo no computador quebrado. A Duda fingindo que tá lendo um bilhete da escola, velho. Imagina de além de mim que tá querendo a sua boca. Mas olha aí, pô. Logo você vai ver que não tem melhor que eu. E vai ser tarde pra pedir pra voltar. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Então não... Pausa. Agora o grupo já chama Tartinhas Apaixonadas. Vacilar, descomplicar. Depois da madrugada, aquela da Maria... Você tá o que, Ana Bianca? A voz da Duda? Ah, não. É da Júlia. Essa é da Duda. Ai, meu Deus. Gente, essa parte, olha só. Foto da Júlia com a Bianca. Foto da Duda com a Bianca. Foto da Madu com a Bianca. Foto da Bia com a Bianca. Foto minha com a Bianca. E foto da Letícia. Mas ela nunca tinha abraçado a Bianca. O que que foi isso? Eita, lalá, hein? Gente do céu. Olha a marca d'água do Kine Master. Fazendo propaganda pro aplicativo. Um, eu não tinha noção de, tipo assim, a gente, né? Não tinha noção de, tipo, encaixe da música com encaixe da voz. Mas as vozes, tudo fora do tom. O clipe, uma cantando enquanto o fundo não tá cantando. Ninguém tá cantando a letra. Tá todo mundo dançando, passando em cima do telefone. Sem roteiro disso. Se eu tivesse um pouquinho mais de noção sobre tudo que eu tava fazendo ali, eu não teria feito dessa forma. Me perdoe, pessoas que assistiram isso. Me perdoe, 276 pessoas que assistiram isso e mais agora as pessoas que não viram que eu tô assistindo agora esse react. Me desculpem por não ter noção do que eu tava fazendo. Mas tudo bem. Passou. Passou já. Passou. Pronto, passou. Hoje em dia eu não faria mais dessa forma. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Gostaram das minhas caras e bocas mostrando esse vídeo, ó. Constrangedor. Né? Um beijo. Até o próximo vídeo. Falou. E tchau. Tchau.